ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais que teriam agredido mulher no Jorge Teixeira são afastados da corporação. Bandidos invadem casa no Iléia, roubam e matam a idosa e o sobrinho dela. Quarto suspeito de participar do triplo homicídio de jovens no Armando Mendes é preso. O crime foi gravado e divulgado nas redes sociais. Em Manacapuru, a aluna é esfaqueada em frente a uma escola estadual por outra estudante. Mais uma greve dos rodoviários está prevista para esta sexta-feira. E no setor de transportes de cargas aqui no estado, tem empresário fraudando licitações. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa tarde. A Corregedoria da Polícia Militar afastou um grupo de PMs que no domingo agrediu uma mulher no bairro Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital. A violência foi filmada por moradores e divulgada hoje nas redes sociais. O vídeo é esse. Mostra a Jennifer Wemily Silva Matos, de 18 anos, sendo abordada por PMs da 30ª Cicom no último domingo. De repente, ela é agredida por um dos policiais com uma cotovelada. O PM empurra a mulher para a viatura e continua as agressões. Em seguida, esses dois policiais atiram. Nesse outro vídeo obtido com exclusividade, o policial imobiliza a Jennifer no chão. Ela fez um vídeo e contou o que aconteceu na manhã do último domingo. Eu estava sentada, quando a viatura chegou, aí eles saíram da viatura e correram para trás do beco. Aí, quando ele voltou, ele disse bem assim, tu não viu ninguém correndo? Eu falei, não, meu senhor, eu já disse que eu não vi. Ele disse, tu avisou, não sei o quê. Aí eu disse, eu não avisei, meu senhor, até porque eu não vi ninguém aí atrás. Foi só por causa disso que ele começou a dizer que eu estava presa, por desacato a autoridade, porque eu disse que eu não vi. Tudo aconteceu nessa rua da zona leste da capital amazonense. O vídeo que está circulando nas redes sociais foi feito por um morador naquela janela ali. Mas a polícia militar afirma que as imagens não mostram toda a ação policial. Ela garante que um PM teve o nariz quebrado por uma garrafa arremessada por um dos moradores. Essas fotos mostram os hematomas das agressões. E daí eles me botaram na viatura, quando chegou lá na delegacia, no trigésimo, eles me bateram na minha cara e espocaram meu nariz. Os moradores têm medo de falar sobre o que aconteceu, mas disseram que depois desse caso, os policiais têm retornado diariamente ao local e feito ameaças. O morador que fez o vídeo se mudou. Ele teria sido ameaçado após divulgar as imagens nas redes sociais. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais que estavam no caso são Clinton Tavares Martins, Davidson Anderson Cutrim Soeiro e o cabo Alziclei Santos, que seria o agressor. O comando da PM já teria afastado todos os envolvidos e aberto investigação na Corregedoria de Polícia. A corporação afirma que um policial acabou tendo o nariz quebrado durante a abordagem, mas isso não ficou relatado no boletim de ocorrência. E nem a PM quis mostrar imagens do policial supostamente agredido. Uma idosa de 70 anos e o sobrinho dela de 31 foram espancados até a morte dentro da própria casa, na zona centro-oeste aqui de Manaus. A polícia acredita que o crime seja latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A dor de uma mulher que perdeu a tia e o irmão em um crime brutal. Meu irmão era uma pessoa muito boa. Não sei por que essa maldade tão cruzada com meu irmão cruel, com minha irmã e com a minha tia. Não sei o que aconteceu. Alexandre Matheus Araújo de Lima, de 31 anos, e a tia dele, Arlete Pereira de Araújo, de 70, foram encontrados mortos com sinais de agressão física em cômodos diferentes desta casa, na rua 10 do Conjunto Iléia, no Redenção. O amigo de uma das vítimas deu por falta dele no trabalho. Ele não compareceu por dois dias seguidos. Ao chegar aqui no endereço onde ele morava com a tia, encontrou tudo fechado e pulou o muro da casa. Foi o momento que se deparou com a cena do crime. O que nós sabemos é que a dinâmica do criminoso foi esmagar a cabeça das vítimas no próprio chão dos banheiros. Os policiais trabalham com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, porque o celular do jovem e os relógios foram levados da casa. Como a residência não apresentava sinais de arrombamento, os investigadores acreditam que o assassino tem entrado com a permissão de uma das vítimas. Alexandre era homossexual e, para a polícia, foi ele quem abriu a porta. Próximo ao corpo do jovem, os peritos encontraram um preservativo usado. Eu conheci dois rapazes que vinham aí, que eram envolvidos com ele, e eu não sei falar assim, mas eles já tinham terminado, não tinham mais nada. A casa foi palco de outro homicídio há 10 anos. O avô de Alexandre foi assassinado durante um roubo. Imagens do circuito interno de residências próximas vão ajudar nas investigações da polícia. Por enquanto, não há pistas do responsável pela morte de tia e sobrinho. Nas redes sociais, o grupo Rouge postou uma homenagem ao jovem, que era fã declarado da banda. O quarto suspeito de participar da morte de três jovens em outubro desse ano no Armando Mendes foi preso hoje. O crime teria sido motivado por uma briga entre facções. O de Saraújo de Souza, de 22 anos, foi apresentado nesta quarta-feira na Delegacia de Homicídios e Sequestros. O de seu último envolvido no triplo homicídio que aconteceu dia 19 de outubro deste ano, lá no bairro do Armando Mendes. Ele estava no interior do Amazonas e, ao retornar para a capital, ele foi preso por policiais militares na última quinta-feira, lá no bairro onde tudo aconteceu. Esse era o último elemento que faltava para fechar esse caso 100%. Ele já tinha informações de familiares e advogados que ele pretendia se apresentar, mas a polícia militar o abordou lá no próprio bairro onde ele mora, perto do campo de futebol, e o apresentou aqui. Joedson Maia, Emily de Souza e Lorena Amaral foram mortos a facadas em uma área de mata. O crime foi filmado e divulgado nas redes sociais. Os corpos dos jovens foram encontrados um dia depois no local onde as imagens foram gravadas. Um menor de idade suspeito de filmar os homicídios foi apreendido. Paulo Henrique Porfiro e Pablo Lima Freitas, que também participaram do assassinato, foram presos. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma briga entre integrantes rivais de facções criminosas. Todos eles, ao serem ouvidos, disseram que as vítimas estavam, a palavra usada é entregando membros da facção rival. Estavam fotografando, passando para outra facção. Na delegacia, Hudson disse que foi forçado a participar do crime. Ele teve a função de torturar as vítimas com chutes e socos antes de serem mortos pelo restante do grupo. Eu vi todo mundo lá, eles mandaram eu bater, senão eles iam me bater também. Eles iam te matar também? É, aí eu bati, depois eles mandaram eu sair fora e não mandaram eu falar nada. O homem vai responder por homicídio qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Uma aluna foi esfaqueada por outra em frente a uma escola estadual de Manacapuru, no interior do estado. Foi no início da tarde de hoje. As duas são menores de idade. Um colega da garota gravou o momento da ação. E nas imagens é possível ver quando a agressora chega acompanhada de uma outra menina. Ela procura a vítima e quando encontra, corre atrás dela e desfere os golpes com um pedaço de espelho. A vítima foi atendida no hospital do município com ferimentos leves. Já a agressora foi levada à delegacia. Por meio de nota, a Seduc informou que convocou os pais das alunas para uma reunião. A agressora foi suspensa das atividades escolares. E sabe qual o motivo da briga? Seria a disputa por um rapaz. Ainda nesta edição, rodoviários prometem paralisar 50% da frota nesta sexta-feira aqui na capital. A gente volta já já.